Volta com o Goiás no ar, direto aqui de Aruanã. Agora são 7 horas e 43 minutos, você que está ligadinho, meu querido telespectador. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos juntos até as 8h40 com essa imagem linda, essas imagens. Que que é isso? Olha aqui, eu tô aqui, belezinha encostada aqui, contemplando a paisagem. O outro chega correndo aqui com essa tapoé, ou não é? É, é uma tapoé falsificada, mas é uma tapoé. Eu falei pra você que ia trazer, eu trouxe aqui, ó. Você não pode falar que é falsificada. Não, mas ela falou que é daquela de 1,99, ela falou lá no ao vivo. É que eu pensei que era daquelas caras, mas ela falou, essa é daquela de 1,99. O importante é que ela é grande. O importante é que ela come muita coisa, dá pra equipe toda a gente tomar café. Eu trouxe pra você. Gostou? Esse aqui é seu, tá? Só esse aqui que é seu. Não, o chocolate, se alguém pegar, dá briga. A fruta é minha, porque eu tô precisando, o resto é seu, tá? Vou guardar lá, vou mostrar aqui, ó. É porque o pessoal fica falando na rua lá, assim, e fala, ah, Fred, você fala que leva, 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 eu levo, não levo toda vez? Ele leva, toda vez ele leva. E aí ele falou que ia trazer, então realmente, de vez em quando ele leva na sacolinha de plástico, nos potinhos de sorvete. Hoje foi no luxo, foi no luxo. Deixa eu te falar uma coisa, o que você comeu já? Eu comi pão de queijo, eu comi esse negócio aqui que eu não sei o nome. Empada. Empada. E esse outro aqui que parece tapioca. É, esse aqui eu não conheço também, não. Ah, é um pãozinho. É ciabata, é o ciabata. Aqui, ó. Ontem a gente ensinou no Goiás no ar como fazer um ciabata. Pois é, o ciabata. Agora essas coisas aqui eu não como não que engordam, isso aqui, ó. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, rapidinho. Você tá trabalhando duro aqui, que eu sei disso, que aliás, levando muita informação e diversão pras pessoas, pros telespectadores. Você já também aproveitou e curtiu um lazer aqui em Aruana? Mas é claro, né? Eu só queria matar o DJ de ontem, mas tá de boa. O DJ de ontem tocou no 12, menino. Mas assim, a gente acaba aproveitando. Sai um pouco daquele ritmo de cidade, e a gente acaba aproveitando, sim. Não sei se vocês perceberam, porque eu era louro quando eu saí daí, dos olhos azuis. Agora tá moreninho. Moreno jambo. Tô bronzeado, agora tô bronzeado. Você acredita que ontem, 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 eu tô tão assim enraizado em Aruana, que eu comecei a falar tupi-guarani antes de ontem aqui. É que eu tava cansado, eu comecei a enrolar a língua, entendeu? Sei. Gente, por que eu tô perguntando pra ele se ele aproveitou? Porque aqui em Aruana tem muita opção de lazer. No geral, o telespectador já sabe, porque quase todo mundo que tá me assistindo, se nunca veio, conhece alguém que veio, ou tá ali, ó, rolando o dedo na rede social e vendo todo mundo por aqui.